Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vou dar uma de pintora, vai ter mãozinha também do meu marido, né? Se bem que ele não quer que eu faça, né? Aqui era uma... essa casa foi reformada e aqui a gente tinha uma porta, uma passagem, né? E depois a gente não tinha o mesmo, a gente não encontrou mais o azulejo original, né? Então ficou esse espaço, a gente acabou pintando depois de preto, né? Virou uma lousa. Meu netinho vinha aqui e ele gostava de ficar fazendo desenho e tudo mais, mas eu não quero mais, eu achei que nada mais a ver. Tem gente que faz assim, parte gourmet, né? Chamar alguém pra fazer as coisas, eu acho bonito também, mas eu não quero. Aqui vai ficar um cantinho de mesa. Depois de terminar tudo, né? A gente vai mostrar montadinho, bonitinho, né? Então aqui, eu vou... tô passando aqui, aqui nesse pedaço aqui, tinta latex mesmo. Fior que eu tenho. Então, eu tô pegando a tinta e tô passando. Essa vai ser a primeira limão, né gente? Passando, eu tô passando a pincel mesmo, que eu acho que com um rolo... Não sei, se você não... A segunda vez eu uso o iorrono, né? E aqui nessa parte, essa parede inteira aqui, essa parte aqui... Ali eu vou deixar ainda permanecer o azulejo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês virar só um pouquinho. Ali fica a geladeira, né? Tá vendo? No início da geladeira ali, eu vou parar por ali. Tá? Vamos lá, gente. Como é que tá ficando? Depois, mais ou menos de... Uma hora, mais ou menos. Ó, tá bem seco. Aqui eu fui ver uma hora. Se tava, tava muito, né? Aqui eu passei pouco mesmo. Então, vai ser... Eu vou mostrar pra vocês. Daqui, né? Até a tela em cima. Não sei se eu vou conseguir, porque sou baixa, então... Essa parte só. E tem só um pedaço aqui, ó. Vocês tão vendo esse pedaço até? Até aqui, ó. Até aqui eu tô pôr na mão, ó. Aqui já começa o outro canto da parede. Aqui não, não vou mexer aqui por enquanto. Até aqui. Essa faixa só aqui. Vai ficar cresposo. Vamos ver se eu consigo, né? Já deixei aqui, ó. A massa aqui, ó. Vou deixar aqui em cima. Não dá pra pegar tudo pra vocês verem. Tá? Então, eu vou com esse enrolo aqui, ó. Vamos ver? Tá bem seco. O dia tá um pouco úmido, então não sei se é bom fazer no dia úmido, né? Vou focar mais lá, tá? Então, vamos lá. Vou passar uma... Uma coisada aqui desse. Vamos ver como é que fica, tá? Começar de baixo aqui. O marido falou que tinha que passar a espátula. Eu acho que vai ter que ser primeiro com a espátula, sabe? Uma certa quantidade. Deixa eu fazer isso. Eu tô fazendo lá embaixo. Vou fazer o nosso, tá? Vamos ver se eu consigo. E pôr sozinha é difícil, né? Só com o enrolo não deu certo, não. Gente, é a primeira vez. Eu não sou especialista em nada. Desculpe aí se o pedreiro ver isso e falar Nossa, o que você não vai tá fazendo. Mas eu acredito que vai dar certo. Eu já passei ali, né? E vou subindo. Inclusive no... No azulejo. Uma parte exatamente do azulejo que eu quero. É um pouquinho difícil, não é muito fácil, não. Mas... Se fosse passar uma massa corrida... Só que... Né? Uma massa de... Aí, gente, demora um pouco. Eu passei. Vou fazer... Eu vou fazer de novo aqui. Só que eu tô no meio de penteira. Ó, eu passo assim. Aqui vai ficar tudo emendado. Quero ver lá pra parte de cima. Vou ter que pedir pro marido que ele não quer fazer isso. Ele não gosta. Mas... Vai ter que fazer, pelo menos... O telo ali em cima, né? Eu botei onde der. Ó, passa... Tá tendo certo, sim. Em alguns lugares eu tô pegando direito. Então, a gente volta ao marido e faz de novo, tá? Eu já fiz o teste, já vi que... O negócio funciona assim. Porque depois eu vou pintar isso daqui, né? De branco e tal. Por enquanto tá... Só essa massa. Tá vendo? Um pouco cansatinho. Canso. Mas eu inventei, né? Agora eu vou ter que ir até o fim. Certo? Ó. Aqui é só a parte do... É... Azulejo. Aqui, como é liso, ele vai... Vai beleza, entendeu? Ó. Aqui também. Tem um lindinho. Depois eu volto o rolo. E aí, tá? Tá? Agora eu venho com o rolo. Ó. Vou com o rolo aqui nessa partezinha. Ó. Até volto um pouquinho. A parte da azuleja tá ficando ótimo, gente. Isso, ó. Azuleja é maravilhoso. Agora, nessa parte que tá preta... Realmente, aí vai e dá trabalho, né? Eu vou ter que pôr bastante pra não aparecer esse preto. E parece que tá saindo hortinho, tão pouco, né? Não sei se vocês estão percebendo isso. Hoje eu vou de novo. Aqui embaixo, ó. Aqui. Saindo um pouco. Olha. É aquilo que eu falei. Se vai ter falha, depois eu vou pintar. Olha. Então, ele tá pegando direito, tá vendo? Vou ver fazer ali que pedaço. Ó. Vem. Uma vez só. Subindo, só que... Um pouco aqui embaixo. É o que eu falei pra vocês. O dia não tá bom. Já tá úmido. Então. Eu acho que isso também intercede. Pronto. Ó aí, gente. Como tá ficando. Eu vou ter que passar de novo. Tá vendo? Ali. Ó. Vou ver se eu consigo ir até... Ó. Uma outra por cima. Porque não secou ainda totalmente, né? E... Resolvi fazer alguma coisa pra esse lado aqui também. Então, eu tô só pondo... Nas... Nas partes, assim. Tá vendo? É... Nos... Onde tem rejunte, né? Tá vendo? Então, eu tô esperando tempo de espera, de secagem. Aqui já é um outro dia, tá, gente? Fiz hoje de manhã, esse lado aqui. Então, tá? Tempo de espera. Aqui eu só fiz lá em cima. Porque eu pedi pro meu marido fazer lá em cima. Ele faz do jeito que der. Porque eu vou passar uma outra por cima. Que ainda tá, assim, ó. Aparecendo o fundo ali. Certo? Então, vamos aguardar. Esse tempo de secagem. E depois eu volto. Oi, gente. É outro dia. Tá? E... Então, eu decidi... Ó. Aqui o meu marido tá terminando. Não ficou bom. Ó. Tá até meio molhado ali em cima. Aqui, por aqui. Ele acabou de fazer. É o foco. E... Eu tirei. Tirei tudo. Rapamo. Já vai fazer uma semana que a gente tá nessa... Né? Nessa... Nessa situação, assim. Ainda não... Não tá bom, bom, bom ainda. Ó. Tem partes que... Por causa dos dores. Eu vou aproximar. Por causa do... Né? Aqui a parede e aquele vão que eu falei pra vocês. Então, tá um pouquinho assim. Vai ter que passar mais massa pra poder regularizá-la até o chão. Tá vendo? Então, é um trabalho, assim, um pouco cansativo. Ele veio fazer. Eu sabia que ele vinha fazer. Mas eu fui tentar, tentar fazer. Comecei lá, tal. Mas não ficou bom. Ou chegou lá em cima. Principalmente lá em cima. Bem lá em cima. E bem alto aqui. E dá 2,85. É muito alto, gente. Eu só tenho 1,55. Então, tem que subir. Eu subo isso daqui, ó. É uma cadeira improvisada. Que é mais firme do que escada, sabe? Mas mesmo assim, ela vai só até uma altura. E depois lá em cima fica difícil. Né? O certo seria um andame aqui. Ou qualquer coisa. Né? Desse gênero. Então, vocês estão vendo que era assim. Esse cinza. Meio marmorizado. Vou pôr assim mais perto pra vocês verem, ó. Ainda tem emenda pra gente arrumar. Ainda vai assim um tempinho, né? Eu comi empunhar tudo. Empunhar tudo. Porque eu não gosto desse... Desse que ficou aqui, sabe? Mas, enfim. É isso aqui. Vou mais pra trás. E aqui, desse lado, também era daquele... Daquele mesmo... Aqui era todinho o azulinho, né? Ele vai até ali, ó. Ali já é o cantinho do banheiro, né? Meu banheiro fica pra cá. Mas... É... Tá um pouquinho melhor aqui, ó. Tá vendo? Ali onde fica... Talvez alguma coisa esteja... Vai ter que fazer um pouco mais. Mas ele ainda tem reparo pra fazer aqui. Pra depois a gente finalizar. Vai ficar o meu canto aqui. Vou deixar a minha mesa aqui. Eu queria até fazer um canto... Vamos ver se ele quiser fazer uns... Uns dois bancos, né? Fazer tipo... O canto... Alemão que eles falam, né? Vamos ver. Vamos deixar mais pra frente. Mas é isso. Por enquanto é isso. Quando tiver tudo finalizado... A gente mostra, tá bom? Oi, gente. Ó, aí. Finalizado. Olha aí. Finalizada. Não, ficou... Eu achei que ficou ótimo. Era o que eu queria. Olha aqui como é que vai ficar o meu cantinho. Vamos ver se eu consigo fazer depois um canto pra cá, ó. Né? E pra lá... Bancos que possam entrar dentro, sabe? É o canto alemão que eles falam. Mas não vai ter encosto, não. Vai ficar desse jeito. Aí, como ficou bonitinho. Ali ainda tá faltando... Ali, ó. Um... Rodapé de... De isopor, gente. Tem. Pra vender. É só colar alto colante. E eu vou mostrar bem pertinho. Olha aqui como é que ficou. Ficou bem boa, olha. Lá também, ó. Só que é assim, gente. Aqui... Essa parte aqui foi muito maior, né? Essa parte aqui. Essa parte aqui, ó. Nós levamos uma semana lixando. Deu mais ou menos umas três ou quatro demãos. De massa de textura. Tá? E aquela ali eu tinha feito... Comecei a fazer sozinha, mas não deu muito certo. Porque lá em cima é muito alto, né, gente? Eu falei que é dois e oitenta e qualquer coisa. Então, é bem alto. Então, não tava dando... O próprio rolo, ele é pesado. Ele já não tava dando certo. Aí eu falei pra mim, mas não... Então, se eu lixo tudo. Aí ele lixou tudo. Olha como ficou a perfeição. Ficou muito bom. Eu amei. Eu amei mesmo. Aqui ficou a minha... Na minha... Canto, né? O canto que eu quero. Por enquanto, aquele... Vai ficar lá. Por enquanto, eu vou deixar esse daí. Quem sabe futuramente eu troco isso daí, né? Mas... Por enquanto, não. Tá? Então, é isso aí, ó. Tá vendo? Deixem um like. Se inscrevam no canal. Compartilhem, né? Pra alguém que também queira fazer. Cobrindo o... O azulejo. Dá certo. Deu certo. E eu fiz com a massa de textura. Sem massa corrida. Acho que a massa corrida também dá certo. Então, tá aí o meu cantinho. Tá bom? Então, até a próxima, gente.